Marcos Cruz Boa noite, tio Chico Tudo beleza? Marcos, aqui que é o maçari Tudo bem? Tio Chico, deixa eu te falar Eu realizei Aliás, eu estava quase realizando A aquisição de uma Bandit 650N 2013 Puta moto, uma excelente moto Perfeita, perfeita E O que me deixou mais intrigado Foi a questão do valor, muito abaixo Do mercado E Foi quando o Pinto Aquela curiosidade em realizar Uma pesquisa Da vida da moto Por onde ela já passou A quantidade De proprietários Que já se passaram E foi nessa pesquisa Que veio a surpresa Ela teve uma entrada Em leilão Já houve furto Já houve sinistro E Além de tudo Já se passaram Por sete proprietários Infelizmente Foi onde que eu Eu vim desistir Né? É E fica aí a dica Né? Fica a dica Realizar não só uma pesquisa Pra ver como é que está O IPVA Se o emplacamento está em dia Se o Renavan Fazer aquela O básico Né? Então a gente hoje Eu acredito Que a gente tem que passar Sair do básico E fazer uma pesquisa Mais profunda De uma moto Que a gente está Pretendendo Realizar essa aquisição Valeu? Um abraço Um beijão Ô Marcos Muito obrigado Pela Pela sua Pelo seu relato Que é muito importante Que todo mundo Que vá comprar uma moto Independente Da cilindrada Tá? Independente Da cilindrada Se você que está Me assistindo Vai comprar uma moto Faz essa pesquisa Que o Marcos Cruz Está relatando E esse áudio É de utilidade pública Obrigado Marcos Pelo relato É de utilidade pública É pra todos vocês Que querem comprar Uma moto usada Independente Da cilindrada Mas Principalmente Pra você Que quer comprar Uma moto De quatro cilindros Motos de quatro cilindros Elas são motos Caras na aquisição E caras na manutenção O que leva Algumas pessoas Que compram Essas motos A fazerem manutenção Básica E comprando É Os componentes Mais baratos possíveis Eu vou dar um exemplo Que O pessoal da Garra Motos O Rodrigo Ele sempre Ele mostra lá Ele chama de Peça Tabajara É um exemplo Muito básico Do que acontece Com essas motos Quatro cilindros A galera vai lá E aí independente Se o cara tem A condição financeira boa Ou não Não importa O cara quer comprar uma moto Ele tem que entender Faz parte até da regrinha Do consumo consciente Uma é Eu preciso comprar essa moto Ok A segunda regra Tem muito a ver Com a moto mais cara Que é Eu tenho dinheiro Para manter E para pagar essa moto Para comprar E para manter Eu tenho dinheiro Para isso É a segunda regrinha De ouro Do consumo consciente Não adianta você Querer realizar um sonho E você não ter dinheiro Para manter essa moto Um dos meus pensamentos Muito recorrentes Em relação a Adquirir meu sonho Que todo mundo sabe Aqui no canal Que eu tenho um sonho De ter uma BMW 1250GS É um sonho Que eu posso alcançar Eu vendendo Algumas motos Que eu tenho Eu posso alcançar Esse sonho Mas aí eu penso Será que eu vou ter dinheiro Para manter essa moto É um pensamento Porque não é só Manter A manutenção É o seguro também Muita gente não coloca O seguro no bolo Isso também equivale A uma moto De qualquer cilindrada Está seguro Está envolvido No custo da moto Combustível Porque tem moto Que gasta bastante Combustível Não necessariamente Uma moto de alta cilindrada Gasta mais Exemplo da péssima MT-03 e R3 Que bebe pra caramba E é uma moto De baixa cilindrada E eu falei seguro Consumo E a manutenção da moto Manutenção Preventiva Que você vai ter que Fazer a cada x meses Ou pelo menos A cada seis meses Porque o óleo do motor Ele deve ser trocado A cada Cinco mil quilômetros Dependendo da moto Dez Ou seis meses Regra Eu troco De todas as minhas motos A cada Três mil quilômetros Ou seis meses Isso é manutenção preventiva Para você cuidar Da sua moto E voltando lá Para o Garra Motos Meu querido Rodrigo Ele sempre fala Da peça tabajara E o que é? É um exemplo clássico Que o Rodrigo mostra Sempre lá O cara chega Compra uma Uma quatro cilindros Usada Tá né? Zero Aí o cara acha Que fez o negócio da China Quando ele leva Para o Rodrigo Para ele fazer A avaliação da moto Tem uma situação Muito peculiar Que é o seguinte O cara vai lá E bota O freio Ele vê a pastilha De freio lá Com uma pastilha De freio Vagabunda Vagabunda mesmo E essa pastilha De freio Vai detonar O disco De freio Por quê? Porque é uma pastilha De freio Barata Ruim E essa pastilha De freio Ruim Vai destruir O disco De freio A longo prazo E o disco De freio É muito mais caro Do que uma pastilha Então essa galera Que compra a moto Quatro cilindros Não pensa em todos Os custos envolvidos Inclusive de manutenção Básica Que é você botar Um óleo decente Óleo bom Óleo bom mesmo Ele é caro E é muito Mais caro Às vezes ele é Três vezes mais caro Do que o óleo vagabundo E para uma moto De quatro cilindros Você tem que botar Um óleo bom Porque você vai Vai manter Lubrificado e refrigerado O motor Da melhor forma possível Porque uma moto Dessa tem um motor Muito girador Você vai colocar Uma pastilha De freio Vagabunda E não é barato A pastilha de freio De uma moto Quatro cilindros Que geralmente tem Dois discos de freio Na dianteira Um na traseira E é caro E você não pode Colocar uma pastilha De freio vagabunda Eu já vi No próprio vídeo Lá do Rodrigo Os caras botaram Dura epóxi Para vender a moto Botaram Dura epóxi Massa epóxi Para poder preencher A pastilha de freio Para enganar O outro cara Que ia comprar a moto Não pode isso Galera Não pode Então tem que estar esperto Tem que avaliar Tudo direitinho Entendeu Então Isso tudo que o Marcos Está falando É pré-compra É você levar a moto Para uma pré-compra Para avaliação De uma oficina mecânica Entendeu Tem que fazer essa avaliação Levar para o cara Avaliar a moto Antes de comprar E principalmente Levantar O que a gente chama De capivara Da moto Levantar A vida pregressa Dessa moto E relembro Pode ser uma moto Quatro cilindros Pode ser uma moto De qualquer cilindrada Até uma moto De baixa cilindrada 125 150 Não importa Mas tem que levantar A capivara Aí eu vou fazer Uma propaganda Gratuita mesmo Mas é uma empresa Que eu já vi No canal Opinião Sincera E eu sei Que vale a pena É o site Olho no carro .com.br Os caras não me dão nada Não me pagam nada Mas eu acho Que é um serviço Muito legal A consulta completa Pelo que eu estou vendo aqui Custa R$ 42,90 Eu estou falando isso No final de 2021 Início de 2022 Esse valor pode mudar Se você estiver assistindo depois Mas o site é Olho no carro .com.br Olho no carro .com.br E aí você vai fazer Uma consulta completa Levantando a capivara Desse veículo O que é capivara? É a vida pregressa Quantos donos teve Se foi moto de leilão Se foi roubada Se não foi Tudo Essa empresa aí Ela vai levantar Todo o histórico Do veículo Seja carro Moto E vai lhe entregar Todas as informações Para que você Não caia Numa furada Porque você vê Até mesmo um cara Que está cobrando um valor Ok na moto Mas a moto Foi passada Na mão de 10 pessoas Já foi roubada Já caiu no leilão E aí você Vê que é uma moto Que é uma furada Então é isso que o Marcos Está falando Você pode fazer O levantamento Não só nesse site Olho no carro .com.br Que o valor é É um valor muito em conta Para você levantar capivara Como existem outros sites Que fazem Esse levantamento Da vida da moto É muito importante Você fazer Não somente Levar para o seu mecânico De confiança Mas também Para fazer uma avaliação Da vida anterior Da moto Quantas pessoas Passou na mão Essa moto Passou na mão De quantas pessoas Imagina Eu já acho demais Uma moto Que passou na mão Passou na mão De 4 pessoas Imagina de 7 Você não sabe O que essas 7 pessoas Fizeram Trocaram óleo Certo Cortaram o giro Fizeram a manutenção Correta na moto A moto pode ter 5 anos De uso Mas passou na mão De 7 pessoas Você está lascado Então Muita atenção Tá bom galera Muita atenção É Eu vou pedir Um segundinho só Me dá Me dá um segundinho só Gente eu volto Já já Segura aí Pera aí Seguem Muita atenção Voltei pra soltar Com problemas técnicos Aqui Não foi Eu não fui fazer cocô Nem soltar pum não Foi ali resolver Os problemas técnicos Mesmo Da internet Deixa eu continuar Aqui pra vocês Mas ó Marcos Cruz Obrigado Viu Obrigado mesmo Pela ajuda E isso aí De utilidade pública Deixa eu só fazer Mais uma Eu quero fazer Só um adendo Em relação a esse comentário Que eu fiz Do Marcos Cruz É que Olha só que interessante Quando a pessoa Busca informações Sobre uma moto Que eu acho super válido Todo mundo buscar informação Sobre a moto Que vai comprar Um mês atrás Ou quase um mês atrás Um rapaz Entrou em contato Comigo Aqui pelo Whatsapp E ele me mandou fotos Da minha antiga Bandit 650N Eu vendi Eu vendi Eu vendi Essa moto Acho que Uns 3 anos Atrás E Na realidade Eu fiz um negócio Com essa moto Na Harley Que eu tinha Na Heritage Enfim Fiz um negócio E aí Essa moto Não é mais minha Aí o rapaz Ele veio Me mandou As fotos Da moto Que tá igualzinha Do jeito Que eu vendi Do mesmo jeito Que eu vendi Acho que não mudaram nada Tá igual Do jeito que eu vendi Inclusive super bem conservada Na pintura E ele perguntou pra mim Assim Oi Chico A pessoa que quer me vender Essa bandit Ele disse que você Foi proprietário dela Você tem como me dizer A história dela Se ela é boa mesmo Se eu devo comprar ou não Aí eu falei Cara Qual o nome da pessoa Que você Tá negociando Quando ele me disse o nome Aí eu disse Ó Essa pessoa Não é a pessoa Que eu vendi Então eu não posso dizer A procedência Como ela está agora Tá Se fosse a pessoa Que eu vendi A moto Eu diria Que ela tá bem cuidada Porque eu conheço a pessoa E eu sei Que é uma pessoa Que vai cuidar Da moto Como se Vai botar Dentro de casa Até a moto Uma pessoa É um senhor Que é extremamente cuidadoso Com as motos Eu conheço A pessoa Então eu diria Pode comprar Sem medo Mas ele não era mais Essa pessoa Era uma outra pessoa Então eu disse Olha amigo Eu não tenho como garantir nada Essa pessoa Não é a pessoa Que eu vendi a moto Eu não sei Por quantas outras pessoas Passaram essa moto E eu não posso garantir mais nada Se essa pessoa cuidou Se ela fez manutenção Até o momento Que saiu da minha mão E foi pra mão da outra pessoa E se até fosse pra tua mão Eu diria Tá tranquilo Porque eu conheço a pessoa E a pessoa realmente cuida De todos os veículos Que teve Agora Passou dessa pessoa Eu não posso garantir nada E aí eu falei pra ele Não tenho como garantir Infelizmente não Então é válido Fazer o que esse cara fez Ele buscou informações Das pessoas Que já foram proprietárias De uma moto usada Tudo isso é válido Mas também é importante Que vocês usem Essas empresas Como no olho no carro .com.br E você fazer qualquer outra busca Da capivara da moto E também tentar buscar De outras formas Informações sobre a moto Que você vai comprar Independente da cilindrada Tá certo? Tá certo?